Fala galera, então chegamos aqui ao quinto e sexto episódio do Other Range, essa primeira temporada aqui do Other Range. Por que eu já começo a falar primeira temporada? Porque assim, cara, pra mim, vai ter uma segunda temporada assim ó, ou anunciada logo com o encerramento da primeira, ou tomara que logo depois, assim, tomara que tipo, a Prime esteja recebendo assim, várias e várias visualizações pra gente ter um prosseguimento com essa história. É, antes de começar a crítica galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, também assim ó, se tá conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal também, pra não perder absolutamente nada. Vamos direto, porque aqui ó, essa crítica vai estar completamente sem a vinheta, sem inserção de imagem, sem a trilha, vai ser uma grande conversa que a gente vai ter a partir de agora. E eu acho que o principal é o quanto que esses dois episódios aqui, né, a gente pode dividir em dois, teoricamente. Como eu dividi ali, cara, o 3 e 4 e o 1 e 2. A forma como eles constroem o drama e as questões realmente cotidianas desse local onde eles estão, exatamente assim, com as perspectivas e com os detalhes desse local onde eles estão, eles continuam a pleno dentro da série, completamente a pleno dentro da série. Ou seja, eles conseguem sim dar o foco pra toda essa construção do drama, assim como os outros dois episódios, até a gente chegar naquele grande momento ali que tem, realmente de ter, cara, a finalização de tudo, com o momento ali provocado todo pela Auron do Perry, né. O Perry pegar e realmente se entregar, chegar lá no final, né, e a MV, o carro da delegada se aproximando lá pra realmente efetuar a prisão e as consequências todas que vai trazer pra família Abbott ali sobre essa decisão que o Perry toma, o que que vai cair, por exemplo, pro Ratto, o que que vai cair, literalmente pro Royal também, né, por causa de toda a mentira construída sobre uma situação que, na verdade, agora tá entregue, né, completamente entregue ali, cara, pelo Perry e realmente ele vai ser preso e tudo mais, vão ter essas consequências todas em relação, né, ao assassinato que aconteceu. E toda essa parte ali do drama, ele, cara, foi novamente muito bem construído, com um tempo gigantesco, colocando mais ainda em relação à delegada, né, ou xerife ali, cara, tanto faz como quiser chamar ela, né. Entrada também de um conflito pessoal dela na sua relação pessoal e também do que que ela tem que fazer em relação a jogos de poder, que a gente já tinha visto, né, nos episódios passados ali também, por causa dessa reeleição e tudo que ela tem que sofrer como consequência também, e tudo que ela tem também como ter que saber lidar pra manter a situação que ela tá, porque essa parte do drama, né, como ele se constrói muito bem ela ser ali aquela descendente indígena, tudo mais, como é visto perante os homens brancos, tudo mais, então tem um fator histórico muito presente dentro dessa história ali também do que tá acontecendo, né. Então, esses fatores todos foram muito bem desenvolvidos novamente nesses dois episódios, é algo que eles conseguem deixar assim, ó, paralelo com o grande mistério que tá acontecendo na série. Porque esse grande mistério que tá acontecendo na série, aí tem um problema pra mim, tá. Eu acho que eles precisam, nos dois próximos episódios, não inverter o foco, mas dar mais importância ainda pra essa parte do mistério, porque eu achei que já teríamos mais motivações claras do que que tá acontecendo ali. Mesmo que, nesses dois episódios agora, a Auron se tornou realmente esse fator de transformador do que tá acontecendo, e, óbvio, aquela conversa que tem no começo ali do sexto episódio, né, quando ela tá lá no poço, chega o Royal lá, tem toda a conversa entre os dois, toda a questão novamente do tempo, a maneira como ela consegue mover as peças, né. Esses dois episódios também têm uma grande importância pra Auron, porque ela modifica as peças, né. Ela modifica as peças da família Abbott, ela faz realmente, né, o Perry fazer o que ele faz lá, ela movimenta a relação dos Tillerson também, porque no momento que ela pega lá o Billy, leva o Billy lá pra conhecer também o poço, a maneira como se transforma aquela relação depois deles, e maneira clara do que que é em relação, ah não, aquela ali é a morte, não, aquela ali é em relação ao tempo, né, a viagem do tempo, do que que tá realmente acontecendo, o que que é que realmente vai acontecer, por exemplo, do episódio 5, quando o Royal pega a pedra e leva a pedra lá pra pesquisadora, e ele já tem aquela, novamente, né, aquela clareza da lembrança do futuro que ele viu em relação a ela também, tá lá no centro de pesquisa, tudo mais, o que que tá acontecendo ao redor do poço, então, será que a gente vai ver daqui a pouco no final dessa, dessa primeira temporada, digamos assim, vamos conhecer pra essa primeira temporada, uma morte do Royal pra conversar muito com aquela visão que teve lá no segundo episódio, dele tá morto há dois anos e tudo mais, falado pela própria esposa e pela Cecília, será que isso que vai acontecer também? Eu acho que essa construção do mistério, eles têm que cuidar muito bem, tá, e eu, cara, espero muito que essa construção dos roteiros ali tenha realmente sido feita com um planejamento tal pra chegar, realmente, a pleno toda essa parte, porque tem que acontecer, realmente, dessa forma, né, eles têm que conseguir usar tudo que usaram em relação às construções dos dramas, das relações entre os personagens, consequências que a gente tá vendo novamente acontecer, por causa dos eventos lá do primeiro episódio, isso tudo reforçar essa parte do mistério também, porque o mistério tá sempre andando em paralelo, ou ele tá tendo partes ali de interferência, mas também essas interferências, eles voltam pro cotidiano, eles voltam pro drama, até em alguns aspectos ali como o próprio Royal fala pra Auron, né, as pessoas não vão acreditar, quando ele, é, ela fala em relação, não, que tu tem que contar pra tua família, a família não vai acreditar naquilo ali que tá acontecendo, né, por causa também, aí que tá, onde que eles estão, quem são aquelas pessoas, que tipo de criação elas tiveram, o que realmente elas acreditam, mesmo que os Tillerson, né, a partir do nosso querido Wayne lá, e agora também em relação ao Billy, já tem uma outra ideia do que realmente importa a terra dos Abbott e tudo mais, mas eles têm que entrar, cara, nessa parte realmente do mistério mais profundamente nesses dois próximos episódios, tá, e isso que é a minha maior preocupação, digamos assim, com esses dois próximos, assim, que pra mim são o verdadeiro encerramento do que vai acontecer, né, pelo menos nessa primeira temporada, que eles realmente consigam dar mais desenvolvimento pra isso, não fica apenas o mistério do mistério do mistério do mistério do mistério, o que que é, e a gente tendo pequenas partes ali realmente pra ter mais desenvolvimento disso, eu acho que a Auron, obviamente, tá mais do que claro, que ela sabe muito mais do que ela tá falando, ela sabe muito mais do que ela tá fazendo, e também ela já começa a movimentar as peças por causa disso também, o significado da pedra que ela perdeu lá no jogo de pôquer, e a procura dela, o que que ela faz pra mostrar pro Royal lá, o que que é que também que ela espera que ele faça, o que que é o significado de tudo, também deixa muito a prova disso, mas galera, olha o The Ranch, assim ó, que baita série, eu não consegui liberar a crítica antes ali, tava uma correria, não consegui assistir direito os episódios, assisti os episódios pra poder vir aqui conversar, quero muito saber de vocês galera, o que que vocês tão achando da série, o que que vocês acham que vai acontecer também, nessa sequência final que a gente vai ter, se também acham que a gente vai ter esse desenvolvimento maior, em relação ao mistério todo, e o que que é o mistério, se alguém já conseguiu decifrar melhor cara, o que que é esse mistério todo, de tudo que está acontecendo aqui no The Ranch, que baita série cara, e assim ó, Josh Brolin, tá mandando muito, até ele teve um pouco menos participação, do que eu achei que ia ter, nesses dois episódios aqui, mas sempre cara, quando ele aparece, ele dá muita força, pra tudo ali, que precisa acontecer, certo galera? Curta o vídeo, assina o canal, não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, e Take 04, Viva o Sonho, aqui. Tchau. Tchau. Tchau.